Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, J.R.K. O vídeo de hoje é um FD de anime de domingo, emissão especial, algo do gênero, e é um OVA, ou ONA, peraí, peraí, se é OVA, acho que é OVA, faço certeza que é OVA, é OVA, OVA. É um OVAzinho de 2016, março de 2016, com cerca de 30 minutos, baseado numa Light Novel, tá? Uma Light Novel que é lançada em 2014, então, e é uma Light Novel de um volume só, bem curto, que dá essa história que, no caso, tem um OVA. Eu não sei se adapta a Light Novel inteira, eu duvido, eu acho, eu acho que não, mas é como se fosse um chamariz, né, como sempre acontece, de você ter uma obra, animação, que funciona como marketing, né, bônus, pra você comprar a Light Novel, ou algo assim. E vou gravar a tela pra vocês, pra vocês verem esse anime aqui, que chama-se Kuragi no Shukudo, ou, em inglês, Jellyfish Restaurant. É, restaurante da Água Viva. Eu, particularmente, já tinha visto esse anime há um bom tempo, alguns anos atrás, só que eu esqueci que tinha visto. Eu só fui lembrar que tinha visto, que já tinha visto ele quando eu revi, meio que assim, tipo, ah, vou ver esse anime aqui pra fazer review, porque tem pouco tempo, o anime é curto, tá acabando meus anime curtos, aliás. Mas esse aqui é um dos que eu ainda tinha, e quando acabar eu lascou. Mas então, anime curto, vou fazer review, então, anime que não é mais de uma hora, dá pra ver, de boas, assim, em geral, e tal. E, que história desse negócio aqui? É assim, ó, a história é bem interessante, pelo menos em certo sentido, e em outro sentido eu fico meio irritado. A história é do menino, chamado Misaki, que é esse aqui, o Misaki. O Misaki, também tem aqui, ou esse aqui tem mais, não, aqui não tem. É que são três personagens, né, o Misaki, o cara aqui é a mulher, que é, acho que é a Natsuko. Então, Misaki, o Arashi e a Natsuko, né? O Misaki, ou, no caso, Yotaro, ele tá numa praia, né, uma praia litorânea do Japão. Ele tá ali, entre aspas, é, passou a noite ali, desmaiado, né? E aí, o colega dele, o nosso nome, o Arashi, acha ele na praia. O Arashi é um dono de restaurante e também mergulhador por hobby, né? Ele gosta de ficar na praia, nadando, mergulhando, até que vocês veem ele aqui com a roupinha de mergulho. Então, nesse caso, o Yotaro, ele tá ali, desmaiado. Aí ele acorda e o cara percebe ele e tal. Beleza. Aquele pergunta, quem é você? O que você tá fazendo aqui? E o Yotaro fala, eu não me lembro. Ele finge que tá com amnésia. Ele finge que tá com amnésia, é uma premissa que você deve saber desde o começo, ele finge que tem amnésia. Isso é interessantíssimo. Alguém fingir que tem amnésia, cair no meio do nada e faça um tempo com as pessoas aleatórias, fingindo, né? Sendo um parasita dessa família, desse indivíduo, né? No caso desse indivíduo, ele ajuda ele. E o Yotaro, ele é ajudado pelo Arashi. Arashi, né? Arashi. Ele é ajudado pelo Arashi, ganha uma cama, fica ali um tempo, fica aí de boas, tenta recuperar a memória, te leva no hospital. Ajeita a sua cabeça, ajeita a sua memória, que você fica aí. E é bem assim. O que eu gosto mais desse anime aqui, eu acho interessante, é a condução do primeiro arco. A condução do primeiro arco é o próprio Yotaro fingindo amnésia, fingindo que não sabe de nada. Vivendo o dia a dia, meio que se aproveitando do Arashi. Porque ele dá casa, comida e fica ali de boas no quarto deles. No quarto dele e tal, ninguém enche o saco, né? Ele só tá ali, como um convidado. E aí, aparece a personagem que é a... Eu esqueci o nome. Natsuko. Natsuko. Natsuko é uma vendedora de hortaliças, trabalha pra família. Ela vai lá com o caminhãozinho dela e vende as hortaliças pro restaurante. Ela tem uma grande amizade com o Arashi. Qual a lógica desse anime? A lógica é só 30 minutos, no caso metade deles, com o conflito do nosso Yotaro aqui, o Masaki. Misaki. Misaki. Fingindo amnésia. E depois você descobre por que ele finge amnésia. E eu considero muito interessante. Esse arco do Yotaro, do Misaki, Yotaro, eu considero um arco muito bom. Qual é a lógica? Ele tava ali, nocauteado na praia, porque ele tentou se matar na água da praia, obviamente. Ele tentou se afogar. E o motivo de ele tentar se afogar, ele conta depois pro Arashi numa conversa. Foi porque o irmão gêmeo dele morreu. Ele tinha o irmão gêmeo. O irmão gêmeo dele morreu. Se matou na base da facada, o que é surreal se matar na facada, mas ok. O irmão gêmeo dele se matou. E aí ele ficou muito mal, né? Logicamente, a família também. Só que a mãe dele olhava pra cara dele e ficava muito mal. É gêmeo, né? Ele é igualzinho o irmão dele. E a mãe dele olhava pra cara dele e falava que não conseguia olhar na cara dele. E isso fez um mal absurdo pra ele. O Misaki, ele tava mal já, por causa da morte do irmão. E depois da mãe dele tratar a gente que ela tratou ele, ele ficou o dobro de mal. Ele tava surtando. Ele deu um perdido. Ele saiu no trem varado, assim. Pegou um trem qualquer, pegou um lugar qualquer e cai numa praia que achou que era interessante de observar. Ele tá muito mal, só que não expressa na hora de... Isso é um problema do anime. Não se expressa dramaticidade. Não parece que ele tá mal. Ele só tá neutro. Ele tá resignado. Ele quase não tem luto, por assim dizer. Só que mesmo ele não tendo luto, esse arco dele fingir amnésia. Ele fugir da família, porque ele é igual o irmão, né? Porque é irmão gêmeo dele. Chegando o fato de que ele perdeu o irmão, né? Ele tentar se matar exatamente pra entender o que o irmão dele queria sentir com isso. Ele tenta se matar pra entender o irmão. Ele ficando nocauteado na praia. Isso é muito pesado. Essa premissa inicial é muito interessante. Muito interessante. Eu acho muito interessante mesmo. Aí, esse arco devia ser o único arco do anime. E aí, no caso, a Natsuka, ela é bem do suporte. Ela é uma grande amiga do... Do Arashi. Ela vive na mesma cidade. Viu o Arashi crescer e tal. Só que o que me deixa casquetado com esse anime é exatamente... O japonesismo do anime. O que é um japonesismo nesse anime? Tudo bem. Temos o plot central. Temos essa trama interessante. Essa premissa muito pesada. Embora pouco dramática. Porque o anime não pega isso a fundo. Mas o nome do anime não é esse. O nome do anime é o restaurante da Água Viva. O que é o restaurante da Água Viva? É um negócio que vira de ponta cabeça. Mas o Arashi, ele tem... Já é spoiler pra caramba. Mas o Arashi, ele tem uma doença. A doença da Água Viva. Uma síndrome da Água Viva. Ele e o irmão dele também tinha. O Arashi foi encontrado com o irmão na praia. Pelo antigo dono do restaurante, que eu não lembro o nome. Esse cara criou os dois e morreu. Deixando o restaurante para o irmão mais velho. Que era o irmão do Arashi. Que eu não lembro o nome também. É o irmão mais velho dele. Um cara ali bacana. Esse cara fez grande amizade com a professora da cidade. Incluindo com a Natsuko. A Natsuko era apaixonada pelo irmão mais velho do Arashi. Só que o irmão mais velho do Arashi, assim como o próprio Arashi, tem a síndrome da Água Viva. O que é a síndrome da Água Viva? É pessoas que vão lentamente se tornando gelatinosas. Com a aparência e identidade de Água Viva. Vou cortar que isso já vira a ser mais de várias vezes. Com a aparência e identidade de uma Água Viva. E vão, de fato, ficando translúcidos, transparentes dentro da Água. Quando você cai na Água Salgada, o seu corpo perde a propriedade de ser... Ele fica translúcido, né? Você fica transparente. Vai ficando transparente. O irmão do Arashi foi lentamente virando Água Viva. Ficando mais e mais transparente. Mais e mais gelatinoso. Até que ele morre. Morre eu não entendo o meio porquê. Mas ele não pode vir fora da Água. Ele tem que vir dentro da Água apenas. Depois dentro da Água, ele ficou vir dentro da Água. Aparentemente, ele morreu. Ou se transformou em Água Viva. Eu não sei. Ponto central. É surreal. Porque não tem nada a ver com a premissa do anime. E ao mesmo tempo, é o arco do Arashi. E o arco do Arashi é que ele tem a mesma síndrome. E ele é percebido... É... Pelo... Pera aí. Vou pegar aqui o nome do português. Então eu sempre esqueço. Ele é percebido pelo Misaki. Ou o Yotaro. Como alguém diferente. Ele revela o segredo dele para o Misaki. Que ele é alguém que tem uma síndrome da Água Viva. Que é meio que um híbrido entre humano e Água Viva. E na Água ele pode meio que ficar mais gelatinoso. Por assim dizer. Ele tem um grande apego pelo mar. Um grande apego pela... Pela vida na Água, aquática. Ele vai para o mar. Ele é chamado por isso. E dá um meio que um medo. Será que ele vai ficar vivo? Quanto tempo ele vai viver? A gente não sabe. A gente não sabe. Porque em qualquer momento. Ele pode simplesmente virar uma Água Viva. Igual ao irmão dele. E a Natsuko tem um conflito. De que não quer que o Arashi vire Água Viva. Porque ela já perdeu a baixão da vida dela. Que é o irmão dele. Por essa síndrome. Então essa síndrome não faz o menor sentido. E faz... Tipo. Enfia psicodelia e insanidade no anime. Que tinha um certo plot. Eu não entendi. Por que diabos. A autora enfiou essa do... Dualidade. Usando o arco só do... Do... O nome de novo. Do Yutarou. Do Misaki Yutarou. Tava ótimo. Um arco dramático pesado. No anime em caso. Não sei na novela. No anime não mostra a família dele. Não mostra a relação dele com os amigos. Não mostra o passado dele. Um flashback com o irmão. Só mostra o irmão se matando. Mas não mostra um flashback decente. Nem nada. Não precisava do arco água-viva. Que não faz sentido nenhum. Tudo bem. É interessante. Surreal. Psicodélico. Mas não encaixa. Fica duas obras desconexas. Não faz nem sentido. Uma não encaixa com a outra. E aí o caso. O Arashi. É um personagem bem assim. Neutrão. A única coisa que ele quer. É que o... Misaki mande uma carta para a família. Dizendo que ele está ali. E o Misaki quer dar um perdido mesmo. Não quer voltar para casa. Ele quer ficar ali em luto. Distante da família. Porque ele não consegue encarar a mãe. Não consegue encarar o ambiente. Onde o irmão dele se matou. Claro que isso tudo é muito entre linhas. Não é bem feita a dramaticidade. Então esse anime é bom. Dramaticamente ele é estranho. Psicodélicamente ele é insano. Porque não faz sentido. O plot dele é surreal. E não faz sentido. E a Natsuko. É um personagem muito carismático também. Mas não encaixa ali. E o Misaki e o Arashi. São meio sem graça. E não encaixa direito. Ele é quase o Yaoi. Na verdade. Ele entra para o âmbito mais Yaoi. Onde talvez o Arashi e o Misaki. Tivessem um afeto. Um caso afetivo. Mas ele não chega nessas desfechos. Então não sei se ele é Yaoi ou não é Yaoi. Eu não sei por que diabos. Essa síndrome da água viva. É o roteiro. Meio que principal do negócio. Tanto que é o título do negócio. Tanto que a premissa inicial é muito boa. Um irmão gêmeo. De um cara que se... Um irmão gêmeo que se matou. De dois irmãos. E ele está lascado. E isso é legal. E esse anime é meio... Ele é bom na direção. Eu gosto muito do primeiro arco. A condução. Dos amplitudes. A direção. A suavidade que vai apresentando o cenário. Vai narrando o cenário através da animação. Acho bem legal. Mas o segundo arco é um arco que eu considero estranho pra cacete. Eu já tinha visto. Eu fiquei assim. Até deletei da cabeça. Porque o anime me... É o tipo de anime que eu fico meio assim. Entendeu? What the fuck aconteceu aqui. E aí é por isso que eu deleto da cabeça. E no caso desse anime. Eu deletei. Assim. Eu vi de novo. Lembrei que tinha visto. Falei. Cara. Esse anime é um what the fuck. Que porra é essa? E não é ruim. Não é bom. É estranho. Tem uma premissa interessante. Uma premissa estranha. Que é a premissa do título. Que é o nome do negócio. Que não faz o mínimo sentido. Personagens medianos. Arcos. Que poderiam ser bons. Dramaticidade não utilizada. Ou subutilizada. E o anime que morre em lugar nenhum. E eu não entendi. Por que que serve? E eu não sei se a nova é a melhor. Porque deve ser, né? Mas eu não entendi. Por que que serve essa merda? E eu tô agora. Até agora. Sem entender por que que serve essa merda. Esse anime é um anime que me buga. Como alguns outros. É um anime que. Que porra é essa? E esse é o review. Que anime. De que porra é essa? Entendeu? Eu não entendi. Eu tô travado. E esse foi o meu review. Desse anime. Porque é isso. Não tem nem o que falar mais. É o anime do restaurante da Água Viva. E... Dá em lugar nenhum. E tinha. Uma grande chance. De ser um anime bem interessante. Assim. Eu não sei se a nova é a interessante. Mas deve ser. Pelo menos surreal. Já que o anime é surreal. A nova deve ser surreal também. E é isso. Coisas japoneses. De algumas coisas assim. Eu acho. O elogio. O elogio mesmo. Não a coragem. Mas a genialidade. De fazer uma coisa tão desconexa. Sabe? Japonês. Você tem que fazer umas coisas. Que não tem nada a ver com nada. Assim. Eu acho incrível. Não só japonês. Outras culturas também. Eu tô sendo um pouco. Sei lá. Paga pau. Mas é... É muito sem noção. Cara do céu. É muito fantasia. É... É isso. É que só é uma coisa que me tirou do sério. Assim. Porque eu não consigo qualificar se é bom ou ruim ou não. Só fico meio assim. Travado. Mas as pessoas. Obrigado pela presença. E até um próximo OVA de... Curto. Né? Vou fazer um mais curto. Também curto na próxima. É... De domingo. Com um anime surreal. Japonês. Talvez não. Talvez sim. Mas é isso. Mal usar aí qualquer coisa. O review foi meio torto. Mas é... Dei spoiler pra caramba. Mas é essa a história. E eu gosto pra caramba da Natsuko. A Natsuko é uma legal. Acho que é a Natsuko o nome dela. Pera, pera. Natsuko. Eu gosto... Acho que o personagem é mais legal. Ela é bem Genki Gear. Sabe? Eu gosto de Genki Gear. É... Tem uma queda por Genki Gear. Por assim dizer. De todo modo. É... Falou aí. Pessoas... Tô viajando já. Mal usar aí. Por isso não deu demais o... O review. Porque se eu vier não... Não devia ser tão longo assim. E é isso aí. Veja esse anime bizarro. Até mais aí.